Você sabe qual foi o drink mais consumido de 2022? Esse é o Negroni, o famoso drink italiano e o favorito do meu namorado. Você vai precisar de um mixing glass que é usado para diluir o drink. Coloque bastante gelo, uma dose de gin, uma dose de vermute e rosso, por último, uma dose de Campari que não pode faltar de jeito nenhum. Mexa tudo isso muito bem. Em um copo baixo, coloque uma pedra de gelo grande. De preferência tem que ser de ursinho, pra deixar seu drink muito melhor. Come sua bebida e finalize espremendo a casca de laranja para sair o aroma. E esse drink fica maravilhoso!